Bora fazer um teste pra ver se vai tremer muito o vídeo que tá no suporte do celular Vamos tomar esse trajeto aqui do Kais Homem até no meu lapato Apartamento Mara que não trema muito A imagem aqui acabou Já começou a tremer Vamos que vamos Espero que o áudio saiba bom também Uma academia nova aqui Rapidinho até aí Máximo 10 minutos Pelo horário Um pouco Tem trânsito Mas lá ele não tá com pressa Tá tremendo Esse suporte é uma É uma merda Esse suporte aí Vai, 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 vai Música Ok. Deixa eu passar lá. Isso é melhor. Hoje é segunda-feira, dia 13 de março de 2023, só para registrar a data. Hoje está frio, esfriou, ontem estava um tempo gostoso, hoje esfriou, choveu, esfriou um tempo, em torno de 8 graus lá, não olhei, mas eu acho que está em torno de 8 graus, friozinho bom para dormir, quase 4 minutos aqui. O peito está zoado, está sujo, tem a sujeira? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a cidade de Guarabia aqui, hein? A cidade que eu moro é uma das 5 horas. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí